O Gol Descalço Na Copa do Mundo de 1938, onde o mundo ainda era em preto e branco O Leônidas da Silva foi a estrela diva dessa edição, anotando 7 gols Mais que 11 seleções inteirinhas Um desses gols foi Humildão, na partida de estreia contra a Polônia Lá, o Diamante Negro teve a sua chuteira rasgada e não tinha uma reserva Então, sem o árbitro perceber, o Leônidas foi malandreusso E pratiu pra continuar o jogo descalço Assim, acabou fazendo o gol na vitória por 6 a 5 Sendo que com esse gol, o Diamante Negro completou um hat trick Não tem um pezinho delicado, 36